Em La Palma, a lava explodida pelo vulcão já devastou cerca de 2.600 edifícios. Os cientistas que ontem diziam que o fim da erupção podia estar para breve, voltaram atrás nas palavras e dizem que esse final é cada vez mais difícil de prever. Um vulcão é uma força da natureza e, como tal, difícil de prever. Há já 47 dias que o Cumbre Vieja deixa a população da ilha de La Palma em sobressalto e se ontem os cientistas diziam que já faltava mais para o final da erupção, hoje voltaram atrás nas palavras. Os investigadores dizem que, apesar de os indicadores terem baixado nos últimos dias, não podem dar falsas esperanças, até porque esses mesmos indicadores voltaram a subir nas últimas horas. São eles as emissões de dióxido de enxofre, a sismicidade, a alteração do solo e o material expelido pelo vulcão, que já devastou quase 1.000 hectares e cerca de 2.600 habitações. A população de La Palma enfrenta a maior tragédia vulcânica dos últimos 100 anos, mas ainda assim há quem tente tirar partido desse sofrimento. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, que revela denúncias de vários moradores da ilha, alguns bancos estão a tentar lucrar com hipotecas de casas destruídas. Uma habitante de Todoque, por exemplo, diz ter sido surpreendida quando o banco lhe exigiu o pagamento de 40 mil euros relativamente a uma casa que já não existe. Apesar de todas as habitações terem seguro, as apólices não cobrem danos por erupção vulcânica e, por isso, os moradores não têm outra alternativa, senão a de recorrer ao consórcio de compensação de seguros, a entidade pública responsável pela indemnização das famílias. O problema é que esse dinheiro não vai diretamente para as famílias, mas sim para os bancos e, em muitos casos, o valor nem sequer é suficiente para pagar a hipoteca. Alguns moradores tentam-nos, entretanto, desmobilizar ações contra as instituições de modo a conseguirem eles próprios as indemnizações e cancelarem de imediato as hipotecas. Alguns bancos oferecem moratórias até 12 meses para pagamento dos créditos, mas, mesmo assim, essa ajuda é para muitos insuficiente. Legenda Adriana Zanotto